Bom dia, gente! Bom, vocês viram, eu acordei, fiz todo o meu local da manhã, fiz o meu stomach vacuum, fui no banheiro. Por isso eu falo pra vocês, mas façam o vacuum, porque se não fosse, tem dias que eu não ia no banheiro. Enfim, tô com a roupa da academia, mas decidimos tomar um cafezinho da manhã. E aqui estamos. Eu vou mostrar pra vocês meu pratinho de hoje. Bom, gente, tá aqui no café da manhã, ó, pedi ovos mexidos, bacon, batata, eu não como porque eu não gosto. Pedi esse pãozinho, meu marido pediu esse muffin, né, talvez eu dê uma mordidinha, vamos ver. Esse é o dele, ó. Tá vendo? Se você veio aqui pra ver batata, doce, frango, você está no lugar errado. Bom, gente, já comemos. Estamos com a pancinha cheia. Aí você vai me perguntar assim, nossa, mas você comeu, assim, você não se arrepende? Você arrepender do quê, gente? Pelo amor de Deus, eu vou me arrepender de não viver a vida. É uma coisa que eu já falei aqui pra vocês. Eu já vivi muito, mas eu não vivo mais em função do meu corpo. Eu já passei por várias fases. Eu comecei essa minha vida fitness muito cedo. E hoje em dia, pra mim, não tem dinheiro que pague ser feliz. Viver em função do corpo. Pra ter um corpo X, pra ter um abdômen. Hoje, hoje, nesse momento, nessa fase da minha vida, não é a minha prioridade. E é isso, gente. Então, já que estamos aí com a barriguinha cheia e feliz, agora vamos fazer um pouquinho de cardio. Talvez cenar um pouquinho. Ainda não sei o que eu vou fazer. Eu vou pensar. Depois eu falo pra vocês. Boa sexta. Boa sexta.